Há mais de um mês atrás eu comecei uma série de lives onde eu criei 4 contas do zero no servidor tal caixa. Eu criei esse time com o intuito de trazer novos players que pararam de jogar Dofus ou que querem começar a jogar ele. E como principal objetivo, mostrar na prática quanto é possível pagar o seu P2P sem gastar nenhum centavo sequer, pagando apenas com o dinheiro do jogo e se tornando uma pessoa totalmente livre de gastos no Dofus. E por fim, mostrar justamente a minha trajetória e jornada por lives aqui no YouTube até o nível máximo do jogo. E sinceramente deu muito certo, eu não só coloquei quase 200 pessoas na minha guilda que eu criei em tempo recorde, como também colocamos mais de 1.100 pessoas no meu Discord em meio a esse tempo. Fizemos mais de 30 mil acessos também somente em transmissões ao vivo aqui no YouTube. E é assim que nós começamos essa série de vídeos onde eu resumi pra vocês tudo o que rolou nas lives.